Música Muito bem meus amigos, estamos de volta com a sequência do programa especial de sábado É, Jornal do Meio Dia, especial de sábado, a hora certa, são 12 horas 21 minutos, 12 e 21 A temperatura está girando de 23 para 24, 25, dependendo de onde você esteja É, temperatura variável, aqui tem esse negócio, meu Deus, aqui não é nada fixo Aqui pode ser assim, pode ser assado, mas eu quero mais uma vez aqui na parte externa Aqui do nosso, da RIC TV Record, estamos aí com muita gente chegando Daqui a pouco tem os cooperativistas Aliás, eu quero aqui cumprimentar hoje a todos os bombeiros do Brasil Hoje é dia do bombeiro Então parabéns a você que exerce com muita determinação, com muita garra, esta missão No pátio da RIC TV Record chega também o presidente da Assembleia Legislativa Junto a Eduardo Prado, deputado Meirizio, a quem nos visita Aliás, aqui eu quero até cumprimentá-lo, porque a Assembleia Legislativa, capitaneada pelo deputado Meirizio Estão lá votando, finalizando um projeto importante Que cria um fundo específico para os hospitais comunitários do nosso Estado Que estão em estado de falência E esse dinheiro é da Assembleia Legislativa Da economia feita pelos parlamentares Que ao invés de retornar para as obras normais Os deputados decidiram e sugeriram que vá para hospitais comunitários Hospital como de Chaxim, de Chanchereira, de Pinhalzinho Deputado Meirizio, obrigado pela presença Boa tarde para você, Eduardo Contigo com o Meirizio Sobre esse questionamento Como está o andamento desse projeto Que cria este fundo específico Para salvar os hospitais comunitários Muito bem, João Estamos aqui com o deputado Jalcio Meirizio Presidente da Assembleia Legislativa Deputado, primeiramente, boa tarde E como é que estão todos esses encaminhamentos? Olha, primeiro, dar as boas-vindas Ao apresentador, João Rodrigues Que está voltando às suas origens Ver o João com esse programa, com esse formato Olharmos o grande sucesso que fez lá no passado E tenho certeza que faz a partir de hoje A questão do fundo para os hospitais filantrópicos É uma verba de 100 milhões de reais Resultado da economia que foi feito no ano passado E que a partir da semana que vem Serão depositados na conta da Secretaria de Fundos Desvinculados E logo em seguida, viabilizando cirurgias eleitivas E o desbloqueio desta fila que tanto atrapalha a vida dos catarinenses Em especial aqui do Oeste Deputado, a respeito dos demais trabalhos da Assembleia Legislativa O que a gente dá para destacar em nível de Estado de Santa Catarina E também aqui para o nosso Oeste catarinense? São coisas diferentes a produção de leis Mas fundamentalmente é a questão regional Nós precisamos de investimento em infraestrutura Nós precisamos ter o setor agropecuário Que passa por uma crise séria em função do preço dos insumos sendo avaliadas E o governo e a Assembleia caminham diariamente No debate destas questões Construindo alternativas e caminhos que nos dêem segurança no futuro Muito bem Deputado, obrigado pela sua participação e um bom final de semana Obrigado, um abraço e sucesso ao João Valeu Está aí, conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina O deputado Gelson Meirício João Rodrigues, é contigo Bem, está certo o Eduardo Prado que disse antes Há 12 anos atrás, era bonito e novo Agora é velho e veio Mudou muito, meu filho O tempo judia, pessoa Eu me mantenho Mais ou menos naquele padrãozinho Perto de 100, perto de 100 Bom, daqui a pouco se vai conhecer o Helmut Os programas de televisão pelo país afora, né? Todo mundo tem uma atração É uma menina bonita, né? Que faz a previsão do tempo Tem outra que faz lá a agenda Mas aqui do nosso jeito um pouco diferente É o alemão Helmut Que daqui a pouquinho Vai trazer para você as principais atrações Do fim de semana no Oeste Vai dizer para você o que você vai fazer Quais são as atrações Que nós vamos ter Em todo o Oeste de Santa Catarina Mas o que eu quero conhecer agora Junto com você, telespectador A história do grande sanfoneiro Romildo do Acordeon Senhor Romildo Xavier Senhor de 61 anos de idade E que viralizou na internet Ele sofreu um acidente E não se machucou Saiu ileso E aí o que ele resolveu fazer? Pegou a gaita que estava dentro da caminhonete Ficou do lado da viatura Caminhonete com as quatro patinhas para cima E resolveu abrir a sanfona Rapaz, esse negócio foi na rodovia Onde ele capotou Eduardo Prado foi conferir esta história Lá no município da minha querida Campo Herê Eduardo Prado de Campo Herê Detalhes aqui na tela da RIC TV Hoje em dia, através do telefone celular Nós temos o mundo nas mãos Notícias, fotos e vídeos curiosos Como este Pois é Quem é este homem? Recebemos a informação Que ele mora aqui Em Campo Herê Nós estamos distante 125 quilômetros de Chapecó E agora nós vamos procurar O nosso personagem dessa história Já estamos aqui Na casa do seu Romildo Xavier Assim ele é conhecido em Campo Herê Ele mora aqui na área central E eu já estou escutando Preste atenção Tem um gaiteiro tocando Vamos chegar aqui na casa do seu Romildo Para conversar com ele Para conhecer esse cidadão Saber quantos anos ele tem Quem ele é E dá uma olhadinha lá Aqui no jardim Já está seu Romildo em pé De bombaixo, de bota Gaita no peito Fazendo uma música, né? Vamos aqui saber É realmente É como é O dia a dia Deste cidadão E o seu Romildo aqui Não para de cantar um minuto A vida dele é desse jeito, ó Coisa boa, né? Pode sentar, seu Romildo Senta na tranquilidade Eita, coisa boa Chegamos aqui, ó Rodeado de gaitas Aqui de todo tipo Seu Romildo É o proprietário Aqui da residência Só vamos apresentar Para a gente saber quem é É o seu Romildo Melo de Oliveira Mas ele disse assim, olha Se me chamarem de Romildo Melo de Oliveira Ninguém me conhece Porque eu sou mais conhecido Como o Romildo Xavier Ele tem sessenta e um anos É o proprietário É aqui de Uma cabanha Aqui na região É de Campoerê E aqui Está a dona Maria Zilma Melo de Oliveira Oitenta e dois anos É a mãe Aqui do Romildo O pessoal mora Nessa casa bacana Um lugar gostoso De ficar Aqui na cidade De Campoerê E o seu Romildo Ficou famoso O que que o senhor Andou fazendo O seu Romildo Que apareceu O vídeo do senhor Tocando gaita Cantando Todo mundo que tem Facebook WhatsApp Já viu o senhor O que que aconteceu O seu Romildo Olha, aconteceu um acidente Mas eu sou um cara Que acredito Que Deus É um ser infinitamente bom E se ele é infinitamente bom Eu não ia mandar Uma coisa ruim pra mim Se aconteceu Num momento Sim parece ruim Mas eu tenho certeza Que é pra melhorar Minha vida Esse acidente E eu saí De lá Comemorando Que eu tava vivo Graças a Deus O senhor tava vindo Da onde? Conta um pouquinho Sobre esse acidente Eu tava vindo Da festa Do Dom Gregório Da igreja do Milânio Lá de São Bernardino Tinha almoçado Lá e tava vindo pra casa E daí Estourou o pneu dianteiro Ali E quando estourou O pneu dianteiro Não tem o que fazer Só Deus E eu tava Acho que mais de 80 E acho que Eu tava sem cinto Porque eu fiquei solto Dentro da caminhonete E o que que levou O senhor Depois que saiu Da caminhonete Viu que estava Sem ferimentos Foi procurar Onde é que tava Sua gaita Eu me lembrei Primeiro lugar Eu lembrei de Deus Depois da gaita Vi que tava vindo E vou ver se a gaita Escapou também Fui testar ela Tocar E gostei Comecei cantar um hino Ali E o pessoal Comecei gravar O senhor imaginou Que o senhor Ia ficar famoso Na internet Seu Romildo Mas eu nem sei Se eu tô famoso Esse acidente foi aqui Entre a cidade de Campoerê E São Lourenço do Oeste É isso? Foi bem pertinho Aqui Uns 3 quilômetros Daqui Esse é 305 305 E daí Eu queria ir lá Não me deixaram ir E daí Quando a senhora Viu ele? Ah meu Deus Eu agradeci a Deus Eu agradeci a Deus Quantas vezes Senhor Romildo Por que tanta gaita Em casa Homem do céu Eu gosto muito de gaita Eu me considero Na minha opinião Um gaita muito bom Mas na minha opinião Mas eu sei Que eu toco bem pouquinho Qual foi a primeira gaita Que o senhor comprou aqui? Essa que eu ganhei do meu pai Que eu não tinha 14 anos Essa aqui? É Depois a A segunda Foi aquela lá Azulzinha É Hoje o senhor comprou Essa vermelha aqui Que é uma Michael 120 Super 8 E depois comprou Essa toda skinny Perolizada A coisa mais linda Essa é Irmana Eu comprei lá no Paraguai Faz um tempo Qual é aquela Que é o seu xodó? Olha É todas Eu não vendo Nenhuma Dona Maria Quando que começou Esse gosto Pelo seu Romildo Por gaita E tudo mais Quando começou? Mas ele Era Quando ele ganhou Essa gaita Ele começou 14 anos 14 anos O senhor lembra A primeira música Que o senhor conseguiu Tocar na gaita? Lembro Mais um pedacinho Para nós então É É O senhor Caraca larga Quero agradecer O senhor ter recebido A gente aqui Na sua casa Né? Desejar sim Muita saúde Muitas felicidades Tanto para o senhor Para sua mãe Para toda a sua família E que num futuro próximo A gente possa Vir novamente Aqui na sua casa Ir na fazenda Dar uma olhada lá Como é que está a criação Mas com o senhor Caminhando e tocando gaita Eu que agradeço Peço desculpas Se não está bom Se eu estivesse bom Eu tocava uns 8, 10 hinos E cantava Mas graças a Deus Estou me sentindo bem Estou feliz E Quem não capotou Que não capota Que não é bom Meu Deus do céu Quem capotou Capotou Quem não capotou Não capota E nunca Capota e nunca E faça a maior força Para não capotar Meu Deus E se capotar Que saia ileso Que nem o senhor saiu Que agradeça a Deus Pois é João Rodrigues Isso está aí É a história É do seu Romildo Aqui da mãe dele É a dona Maria E quero aproveitar E convidar todos Os nossos telespectadores Você tem uma boa história Aí na sua cidade Ligue para a produção Do Jornal do Meio Dia Especial de sábado 3319-2500 Eu quero ir Aí na sua casa Contar a sua história Segue aí João Rodrigues Eduardo Prado Com esta história Pitoresca Diferente Que bom que saiu ileso E saiu tocando a sanfona Bom, você vai conhecer agora O nosso colega de trabalho também Helmut Helmut É um alemão Alemãozinho Né? Pra lá de divertido E o Helmut vai trazer pra gente aqui O que é que acontece de eventos Festa, baile O que vai ter em todo o Oeste Neste final de semana Helmut Me conte homem Mas não é possível Que o João está de volta A gente assiste ele Desde que a gente nem tinha Para a pole Que os nenes eram pequenos Mas que beleza Tudo de bom Felicidades Seja bem-vindo Agora a gente vai falar das festas No final de semana E tá cheio de festa Aqui em Jabecoina de Chão Viu? Começamos falando da festa Da colonização italiana Na comunidade de Colônia Pacia A festa orescada da cultura italiana Tem mistura tipo a comida Pão, vinho Música, liçada Fornaia, bolenta Viu? Meu Deus do céu A programação começa Seis horas da tarde Com essa Que tem a endereçar primeiro Depois a sete e meia hora Tem o chantário Típico italiano As nove tem a apresentação cultural E as nove e meia hora Musical Pernigamin Agora Pra quem gosta Tipo a lada Tipo o Nene E o Samiquinho dele Na xerta Tem o social Swingraus Com a rocha sertaneja Viu? Pra animar a noite na live Tem o Roger, Henrique e Gustavo E mais o TJ Já no velho West Pup Tem o The Black Trunks Mais o Jorge e Rock Parece que eu tô falando alemão agora Viu? Já no premiere Tem o show sertanejo Nacional Com o Fábio e o Rafael Lá em Xaxim Tem o sertanejo Na noite dos aniversariantes Com o Jean Fischer e o Daniel No Casa Café Pra quem gosta De te dançar com a trilha Festa Junina Tem o Aranhato Divino Com o Lucas e o Lourenço Lá na Asfac Vem faxinar os tuas quedas Viu? Já o Diego e Gabriel Tocam no Tio Par Em Capim Sala A partir das 23h30 Lá em Lucerna Tem o baile do grupo Bérola Negra No clube Leucinho Show de bola Viu? Vai encher de gente Já no domingo Tá cheio De coisa Pra gente aproveitar Viu? Tem a chicada Da tocha olímpica Ali em Chapecó Viu? As 10h da manhã Ela vai chicar na cidade Vai ficar aqui Mais ou menos Umas 2h30min Vai correr 7km e meio Na verdade não Ela não vai correr Quem vai correr É quem vai levar ela O ponto de partida É ali na Fernando Machado Em frente ao Shopping Pátio Depois ela vai arrevesando 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 E vai até o Largo Da Catedral Santo Antônio Depois vai ter celebração Vai ter diversas aderações culturais Viu? Festa e mais festa De noite vai ter a apresentação do Projeto Bravíssima O som de tambores xaboneses promete emocionar o público no teatro do Centro de Cultura e Eventos Blinger Lento Danês O belíssimo espetáculo vai levar para o palco uma tradição ancestral do Xabon O Taiko conhece tudo de japonês A festa continua na Casa Café em Chaxim com a Panda Trem Pong E em Xancherê tem a Espolete no Parque do Vídeo Porto Luzi E eu vou estar lá expondo meus vaquinhos João, um grande abraço, tudo de bom? Parabéns, felicidades Todo mundo convidado Festa, cantoria, final de semana E eu volto a qualquer momento Tchau, tchau Muito bem, no próximo sábado de volta com a gente Tem coisa, hein? Mas tem festa em toda a grande região E por falar em festa Eu quero voltar aqui ao nosso pátio Onde estamos aqui com muitos amigos Muitos convidados Muitos parceiros, clientes da casa Aliás, quero cumprimentar meu amigo Magrão Da Lojas Magrão Que é parceiro aqui do programa também Bom, o Eduardo Prado Está aí com a turma que vai realizar e organizar A festa italiana Que já é tradicional É uma festa pra lá de boa Tem mais detalhes sobre este evento Eduardo Prado Fala pra gente aí da festa italiana Pois é, mais uma grande festa, né? Estou aqui com o Diógenes Lang Ele que é secretário de desenvolvimento econômico e turismo Aqui de Chapecó E também com o Piaia Que é responsável lá pela festa Lang, primeiramente, boa tarde Explica um pouquinho Desse evento maravilhoso Que já está na 15ª edição Boa tarde, Eduardo A astronomia direcionada ao italiano E temos também, durante todo o ano Visitações turísticas feitas dentro desse roteiro E culmina com esta festa feita em julho Exatamente para congregar essas comunidades Para trazer as comunidades juntas, né? E poderem fazer a sua congratulação Haja visto de que o sucesso dessa festa é tão grande Está na sua 15ª edição Tem a participação dessas quatro comunidades E a participação também do Poder Público Municipal E aqui agradecemos a Dani Januzzi Que é a nossa turismóloga Que fica trabalhando incansavelmente Para que a festa seja bem realizada E as comunidades Elas são as realizadoras dessa grande festividade Haja visto que não temos mais nenhum ingresso para a venda, né? Então está aí o sucesso da grande festa Da coleção italiana em Chapecó Beleza, Lang O Piaia está por aqui Tem também aí a princesa, a rainha da festa Piaia, o pessoal que tem o ingresso Porque não tem mais para vender Mas quem já comprou, quem se adiantou Quem tradicionalmente participa O que vai encontrar hoje nessa grande festa? Boa tarde Boa tarde a todos A programação seria daí às 18h Daí uma missa italiana E às 19h30 Daí o jantar típico italiano Às 21h Daí apresentação cultural E depois segue o baile com música boa à vontade E o cardápio compreende o que o Piaia? O cardápio daí seria todo Que tipo de comida mais típica italiana O pessoal vai poder aproveitar, comer à vontade e dançar e se divertir? Com certeza Sejam bem-vindos quem conseguiu o ingresso Muito bem minha gente, conversamos com o Piaia Conversamos também aqui com o Diógenes Lang E para você que comprou o ingresso Vai participar de uma festa maravilhosa Infelizmente para você que não comprou Vai ter que ficar na vontade E no ano que vem você sai mais cedo E compra mais rápido Para poder participar Mais um evento aqui da região Muito bem está certo Eduardo Prado Olha daqui a pouquinho Para a turma que está aqui no Pátio da Rique Você que está em casa Quer vir para cá Não tem problema Vem Tem música ao vivo Tem o pessoal O Jair que está preparando uma feijoada aqui O Jair lá da Life Que é um cozinheiro de mão cheia É um chefe de cozinha E vai servir gratuitamente A feijoada Aqui no Pátio da Rique TV Record Olha aí os nossos convidados Gauchada Que beleza Famílias Clientes Parceiros Tem o Food Truck Você está aí e quer fazer um lanche Tem lá o lanche do Janga Esse vermelhinho ali O que que lhe serve lá O que Como é que é o negócio Burger O que que lhe serve Hambúrguer Burgueria também É o X da melhor qualidade Então nós temos aí doces Também tem churros Tem isso E tem o pão de queijo Que está sendo preparado na hora Então você pode vir para cá Dos Food Trucks Tu compra Feijoada de graça Na verdade para nós mostrar O que nós temos de bom Aqui em Chapecó Eu quero chamar a atenção Do nosso telespectador Você Que tem o seu cachorro De estimação Você tem um cãozinho em casa Ele é o melhor companheiro Não é? As vezes a gente tem impressão Que esse bicho Parece que é gente Não é não? Só que para cuidar bem do seu cão Você tem que cuidar Da alimentação dele Preste atenção Está à disposição Em Chapecó e do Oeste De Santa Catarina A linha Monelo Ela foi desenvolvida Especialmente Para nossos amiguinhos Para os cães Proporcionando uma nutrição Saudável E saborosa Para cada fase Da vida do seu cão Monelo Filhotes Monelo Raças pequenas Monelo Frango e vegetais E Monelo Tradicional São alimentos Prêmio especial De alta digestibilidade E contam com adição De extrato de yuca Na quantidade certa Correta Que auxilia Na redução dos odores Os produtos da linha Monelo São enriquecidos Com nutrientes vitais Ômega 3 e 6 Semente de linhaça Óleo de girassol Vitaminas minerais E ingredientes Que garantem Uma alimentação Balanceada E adequada Além do delicioso sabor Para o seu cão O que torna Monelo A ração mais apreciada Pelos animais Experimente você também Vá lá no pet shop E também nos mercados Nas lojas Compre rações Monelo Tem teores Reduzidos de sódio Por isso é mais saudável Nutritivo E saborosa Monelo Tão gostosa Quanto a vida em família Você deseja revender Monelo? Ligue para a soma alimentos Torne-se um revendedor Desta nova Melhor Qualidade De ração Para animais Ligue 3-3-2-9-11-29 Repito 3-3-2-9-11-29 E se torne um revendedor De rações Monelo Olha daqui a pouco Nós vamos falar de futebol Nossa gloriosa Chapecoense Já está Na Baixada Santista Eu vou trazer Para nós aqui É claro Serzinho Badabadalote Para falar Deste jogo importante Que é cheio De expectativa Nós vamos Um breve intervalo Comercial Daqui a pouquinho Estaremos de volta Vamos por comercial E conferindo Aí fora o talento Sertaneiro Aqui na rede Sua sensibilidade Identifica Identifica O perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metais a nós É amor É o encontro de metais É amor